Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima, como é que vocês estão? Espero que tudo legal, ok pessoal? Hoje nós estamos aqui quarta-feira, nós sempre falamos de energia solar, ok gente? E hoje eu quero trazer para vocês uma apresentação, uma palestra, onde eu vou estar mostrando dando uma dica, uma sugestão de como elaborar um projeto de energia solar fotovoltaica. Legal gente? Eu estou fazendo isso, na verdade, antes da gente apresentar, deixa eu falar na verdade o nosso canal, a grande maioria dos assinantes são pessoas que estão chegando agora na eletrônica, na elétrica e principalmente na energia solar. Mas eu sei que existe um monte, mas um monte mesmo de profissionais que também acompanham eletricista, técnico de eletrônica, engenheiros, um monte de gente aí que atua na área, que são profissionais dessa área da eletricidade, ok? Então assim, algumas pessoas comigo no zap me pediu para falar sobre negócios, se eu tinha alguma experiência e eu tenho sim experiência com esses negócios. Então eu estou decidindo também trazer aqui assuntos relacionados a negócios, ok? Voltado, lógico, para a energia solar, ok? E hoje eu estou atendendo o pedido de um rapaz aqui do Rio de Janeiro, me fugiu agora a memória, eu vou colocar na tela aí, ele falou que podia colocar o nome dele, só que me fugiu a memória agora e ele queria um modelo de um projeto para apresentar um cliente. Eu falei assim, eu tenho sim, eu tenho, passei esse modelo para ele e achei legal fazer esse vídeo, essa palestra, mini palestra, onde eu vou falar sobre como montar um projeto, porque isso aqui é importante. Na hora que você vai chegar no seu cliente, você vai lá, elabora o projeto, faz todos os detalhes, como orçamento e aí você apresenta depois a ele e isso aqui dentro de uma capinha bonitinha e é um cartão de visita que vai mostrar o seu profissionalismo, uma organização e isso é muito importante. Então achei legal fazer essa palestra, achei legal fazer esse vídeo e vou deixar ao término da apresentação aí, vou deixar esse documento editável aí para vocês estarem baixando e o que servir, vocês vêm e editam, colocam logo de vocês e etc, tá bom? E eu já estou também agendado para fazer uma super palestra aqui no nosso canal, aonde eu vou falar sobre negócios, o que você pode fazer para poder estar montando aí, montando um negócio de energia solar. Então eu vou separar alguns assuntos importantíssimos, vou separar em 4 vídeos aí aproximadamente, para não ficar vídeos muito longos e vou trazer isso também no canal, vou orientar e ajudar as pessoas que são profissionais. É lógico que nada impede de uma pessoa que está chegando também poder estar se organizando, se capacitando para poder se tornar aí quem sabe um profissional da área. Então vamos assistir a palestra e a apresentação e depois quando terminar eu retorno aqui. Vamos lá? Olá! Estamos aqui então na nossa tela aí no computador. Vamos dar início a essa palestra, a essa apresentação, aonde eu vou estar mostrando para vocês aí um modelo de projeto de energia solar fotovoltaica, um modelo para você apresentar aí o seu cliente ou simplesmente para você fazer o seu projeto aí, ter um documento do seu projeto aí, da elaboração aí do projeto. Ok, gente? Isso aí é uma dica que eu vou deixar para vocês. Esse documento aí que já está na tela é um documento que está no formato doc, ou seja, você pode editar ele perfeitamente, você pode estar pegando esse arquivo. No final dessa apresentação, no finalzinho dessa palestra, eu vou deixar o link na tela aí para vocês estarem baixando aí o material. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Eu sou o Alex Lima, sou técnico de eletrônica, que tenho me especializado ao longo dos anos em energia solar fotovoltaica. Quero deixar isso como uma dica, como uma sugestão. Esse documento aí que vocês já estão vendo na tela, é um documento que eu elaborei, eu sempre dou isso para os meus alunos. Quando eu faço alguma instalação, eu também apresento esse documento diretamente aqui para o meu cliente, ok? Vamos dar um panorama geral aqui. Vamos ver como é que ele está, olha. São quatro folhas apenas. Não tem necessidade de você fazer aí um excesso nas informações aí que você vai estar transmitindo para o seu cliente. Lembrando que o cliente é a pessoa que não tem conhecimento técnico. Não adianta você entupir ele com informações técnicas ou querer, você tem que estar transmitindo para ele informações simples do funcionamento com informações necessárias, informações que ele vai precisar para ele então tomar a decisão de dar início no seu projeto. E esse documento aqui é um documento que vai ajudar você a transmitir para o seu cliente aí, para o seu negócio, um profissionalismo, ok? Quando você for ao seu cliente, você vai estar levando esse documento, você vai elaborar um projeto para esse cliente e vai entregar esse documento em forma de projeto para que o cliente possa ter noção do que vai ser, do que vai acontecer, do que ele vai gastar e isso aqui converte, ok? Esse documento aí tem a capacidade de converter essa pessoa em fazer o serviço, em fechar esse serviço, esse documento vai trazer ao seu cliente uma certa segurança, ok? Porque ele vai ver através disso aí o profissionalismo, ok? São quatro folhas que você pode estar editando e imprimindo, colocando esse material dentro de um briefcase aí, dentro de uma capa bonita para você estar entregando na mão do seu cliente e ele vai ficar lá, ele vai analisar e vai entrar em contato, é lógico, junto com esse documento, você tem que colocar o seu cartão de visita, é fundamental isso para que o seu cliente aí possa, vamos dizer assim, o seu potencial cliente, né? Possa estar entrando em contato para fechar, então vamos lá. É um documento que visa estar trazendo informações básicas, simples, do que o cliente, né? Ele vai precisar saber para poder ele fazer aí o seu projeto, dar início ao seu projeto, os equipamentos, valores, né? Tudo isso é informado nesse documento, é um projeto juntamente com, como podemos dizer, né? Você também faz um orçamento, é um projeto junto com um orçamento, tá bom? Então aí tá, essa é uma capa, tá? É totalmente editável, ok? Eu estou no modo visualização, mas eu posso tranquilamente mudar para o modo edição aqui, olha, tá? Eu estou online usando o Google Docs, eu vou deixar o link para vocês terem acesso a essa documentação e aí você pode mudar o logo, botar o logo da sua empresa, é importante, tá? Se você for um profissional liberal, que você crie um CNPJ lá no microempreendedor individual, porque isso aqui, olha, é um fator decisivo para o seu cliente executar o serviço, ainda que seja você sozinho na sua empresa, mas que você tenha um documento que prove que você é uma microempresa, é um profissional regular, regularizado perante o governo. Por que que é importante o CNPJ? Caso o cliente fique preocupado, né? Ele vai pensar assim, bem, é uma empresa registrada que se acontecer algum problema, eu posso correr atrás dos meus direitos. É isso que todo consumidor pensa, né? Ele tem CNPJ, então se houver algum problema, eu posso correr atrás dos meus direitos. E você, automaticamente, como profissional, você tendo o CNPJ, você tendo uma empresa regulamentada, você vai dizer para o seu cliente, olha, eu estou regular, qualquer coisinha você me encontra, você me acha, você vai saber aonde eu estou, né? Porque a empresa, ela fica registrada com endereço, com telefone, com tudo. Então, isso aqui é importante. Então, você vai ter aí, lógico, o processo de criar logo, de ter toda essa parte aí, que seria já um outro assunto, tá? Então, você pode editar, substituir a imagem. Se você não tiver de início uma imagem, um logo, uma empresa, for só mesmo um profissional liberal aí, um profissional autônomo, que você põe apenas o título aí, olha. Projeto de energia solar fotovoltaica, sistema isolado, off-grid, seria uma capa bem simples para a gente colocar logo, né, como início aí do nosso trabalho. Ok? E logo em seguida, vamos pular aqui para a próxima página, nós temos já uma página que vai ter a apresentação de início, tá? Aqui, como vocês estão vendo aqui, terminologia técnica, ok? Esse material aqui, você não pode colocar absurdamente informações técnicas. O seu cliente não entende nada de termo técnico. Então, você vai trazer uma linguagem simplificada, formal, ok? E, lógico, vai haver a necessidade de você ter que usar termos técnicos. Então, você vai ter que criar aí uma terminologia técnica para poder o seu cliente, quando ele lê esse material, quando ele lê esse projeto, ele vai entender. Por quê? Por exemplo, ele é off-grid, isolado da companhia da rede elétrica pública. Ou seja, você vai dizer que é um sistema separado, isolado da rede elétrica. Fotovoltaico, que vai aparecer no decorrer do texto. Processo de transformação de energia solar em elétrica. Sombreamento, sombra em cima dos painéis fotovoltaicos. Tenta traduzir ou trazer o entendimento de uma linguagem simples que ele possa entender. Norte geográfico, posição ideal para a instalação dos painéis. É lógico que tudo isso aqui é apenas um modelo de exemplo, uma sugestão para que você possa usar. E você pode, lógico, alterar todo o texto, colocar informações novas, tirar informações. Então, assim, é apenas um documento de exemplo. Então, aqui pode ser que no seu texto você coloque informações novas. E você precise colocar um termo técnico. Você, por favor, coloque aqui na termologia, já para o seu cliente. Quando ele pegar esse documento, ele já vai ter ali uma orientação. Então, você inicia. Nós iniciamos esse projeto com a apresentação. E vamos lá. O projeto apresentado define detalhes da implantação do sistema de geração de energia solar fotovoltaico do tipo isolado off-grid. Análise do local de instalação com apontamento de riscos e grau de dificuldades. Análise e dimensionamento de acordo com a necessidade do cliente. Lista de materiais dentre necessários e equipamentos, dentre os acessórios e equipamentos necessários para efetuar a instalação. Orçamento com valores individuais da mão de obra e materiais. E o total definindo o custo geral para ser efetuado o projeto. Então, aqui você faz uma breve apresentação. É muito importante, gente, que vocês observem o detalhe de você não ser prolixo. Não coloque informações exageradas. Faça entrega informações para o cliente resumida e direta, objetiva, para que ele não perca tempo. Ele quer saber das informações. Ele quer instalar o sistema na casa dele. Então, você não pode enfadá-lo com excesso de informações. Você vai colocar aí as informações que é de suma importância. Profissional responsável. Aí está o meu nome, Alex Lima, técnico de eletrônica. Se você não for técnico, não tiver nenhuma formação, você pode substituir esse termo aqui por profissional autônomo. Simples. Se você for um eletrotécnico, você vai botar que você é eletrotécnico. Se você tiver registro no CREA, você pode colocar aí o seu que você tem CREA. Essas informações são importantes. Empresa responsável. No caso, a empresa, o nome é Fantasia, Elétrica e Cia. Cliente solicitante. Aí você vai colocar o nome do cliente que está solicitando o projeto. Ok? E uma abertura, uma apresentação bem simples. E nós vamos automaticamente, quando você for receber o contato do cliente, do potencial cliente, a pessoa que está solicitando aí, você vai ter que ir até o local. Você vai ter que analisar, fazer análise, fazer levantamentos. E aí você vai pegar as informações, qual é a necessidade do cliente, o que ele precisa, o que ele quer alimentar. Você vai juntar essas informações e vai, aí sim, gerar esse documento. Você vai dar um prazo, geralmente 24 horas, para você entregar esse projeto aí para o seu cliente. Tá bom? Fazendo isso, então, você vai estar lá no local. Eu botei aqui, olha, essa residência aqui fica aqui na minha cidade, no Duque de Caxias. Fica no bairro de Xerém. Xerém é um bairro muito famoso, onde muitos artistas, né, tem fazendas, tem sítios, né, por ser um lugar bem verde, bem próximo à serra. Então, essa apresentação aqui, esse projeto aí, na verdade, é de um aluno meu, tá? E eu acompanhei ele para poder estar montando aí, dando uma orientação. Então, nós estivemos no local, estivemos nessa casa, nós subimos em cima de um morro, né? Aí é um morro para poder tirar foto, né? Essa foto aí é a foto principal. Existem outras fotos que nós tiramos ao redor da residência, né, do potencial cliente. E essa foto aí foi a foto principal, onde o telhado, né, mostra toda a água, né, as caídas do telhado, a inclinação do telhado, que já se encontra virado para o norte geográfico, né, na melhor posição. E ali, você vai ter uma análise, né, bem legal do que está acontecendo. Você, por exemplo, aí você está vendo uma palmeira, você está vendo árvores ao redor da casa. Você tem que analisar e escolher, automaticamente, né, o melhor lugar para posicionar os módulos fotovoltaicos, seus painéis, ok? Nesse caso aí, poderia de início pensar, vamos colocar um telhado mais baixo, mas vai haver sombreamento, porque as árvores, no determinado período do dia, né, vai sombrear, vai gerar sombra sobre o telhado. Então, nessa análise de imediato, você observe que o ponto ideal do telhado para fazer as estalações é no ponto mais alto, porque vai estar livre de sombras, né, livre de sombreamento de qualquer uma dessas árvores aí, né, esse ponto mais alto aí, o telhado mais alto, é onde vai ter o dia inteiro sol. Então, isso daí você define o grau de dificuldade, ok? Você define aí o grau da dificuldade que você vai ter, que vai, automaticamente, influenciar diretamente no seu orçamento, na sua mão de obra, porque vai aumentar o grau de dificuldade, você vai ter que ter equipamentos de segurança, você vai ter que ter, de repente, andames para poder você subir ao telhado. Então, você tem que ter uns acessórios, uns ferramentas para a fernalha, para você subir, e isso, automaticamente, vai implicar na mão de obra, no valor final da sua mão de obra, e você tem que colocar essas informações nessa apresentação e fazer um relatório, mas um relatório curto, olha, relatório da análise. Em análise, no local das instalações, foi observado que há, em derredor do imóvel, pontos de sombreamento, comprometendo o desempenho da capacidade do sistema, fazendo o necessário realizar a instalação no ponto mais alto do telhado, onde observado a inexistência de sombreamentos, e já na posição ideal, ao norte geográfico. Ou seja, você está ali já apontando para o cliente, a necessidade que ele vai ter, de ter que instalar os seus módulos fotovoltaicos no ponto mais alto, e aí você pode, em particular, com o seu cliente, explicar que isso realmente aumenta a dificuldade, etc. Você vai criar um relatório, observe, você, mais uma vez, você não pode ser longo, com as suas palavras, tudo bem que você pode incluir alguma informação a mais, é lógico que esse imóvel aí, essa casa, está bem fácil, de você fazer uma análise, porque você observa o telhado superior, é a parte da casa onde o sol vai pegar dos seus primeiras horas do dia, até as últimas horas do dia, ou seja, o dia inteiro nesse telhado vai ter sol. Então, é uma casa fácil de se analisar. E aí você vai descrever isso, Existem situações onde é muito difícil você estar aí escolhendo um ponto, porque às vezes em lugares apertados, imóveis que não têm, que outras edificações, outras casas, prédios, ao redor, criam muita sombra, e aí você tem que aumentar o seu dimensionamento, tem que aumentar a quantidade de painéis. Então, assim, são vários fatores que têm que ser observados na hora de você construir, na hora de você projetar aí, fazer aí o seu projeto, colocar isso aí no papel. Ok? Então, isso é importantíssimo. Essa análise, a ida até a casa do cliente, ou o comércio, ou indústria, onde for feita a solicitação, é importantíssimo que você tire foto, que você olhe ao redor, veja quais são as... aquilo que vai interferir na capacidade do sistema, o que vai gerar sombra. Esse realmente está muito fácil, mas existem lugares, principalmente nas cidades, lugares... Aqui é um campo, um bairro, é um bairro onde tem muita natureza. Então, existem lugares onde existem muitas coisas que podem dificultar fazendo com que o sistema aumente. quanto maior a quantidade de sombra, menor a eficiência, sendo assim necessário, aumentar a quantidade de painéis solares. Vai afetar diretamente no valor final dos equipamentos, e também da sua mão de obra. Repito, faça um relatório aí da análise, usando poucas palavras, para você não enfadar o seu cliente, para você não causar... que ele venha ler o que está escrito aí. Tá bom? Isso é de sua importância, você pode botar o seu texto, as suas palavras, Esse documento aí, eu vou deixar ele totalmente editável. E após isso, você vai fazer, você vai chegar no seu escritório, na sua casa, você vai pegar as informações, e vai dimensionar o seu sistema. Você tem que ter o conhecimento disso. Ok? No nosso curso de energia solar, os nossos alunos, eles são ensinados a fazer esse dimensionamento de forma correta e fácil. Ok? O pessoal aí que participa do nosso treinamento, que tem feito o nosso treinamento, já estão aí até trabalhando no mercado, fazendo aí os seus projetos, fazendo aí orçamentos. Tá bom? Vamos lá. Análise do dimensionamento. O projeto deverá suprir a necessidade exigida pelo cliente de suportar durante o período de 8 horas o seguinte equipamento. Esse cliente aí, na verdade, ele quis. Uma TV, um receptor de TV, dois ventiladores de teto, uma geladeira, um ventilador de mesa, 17 lâmpadas LED e um laptop. Então, foi feito junto com o aluno. O aluno estava em uma espécie de um estágio. Ele fez o dimensionamento. Eu acompanhei, eu conferi. E após a análise, ele fez o seguinte relatório. Bem simples. Após a análise da necessidade do cliente, foi dimensionado e calculado tendo a necessidade de utilização dos seguintes equipamentos. Aí, ele listou os equipamentos aqui. O cliente não tem necessidade, talvez, de saber, mas é importante que você coloque uma lista correta dos equipamentos que você vai utilizar. Ainda que, de repente, o cliente não conheça o que é um painel solar, uma bateria estacionária, um controlador de carga, é importante que ele veja que você listou uma quantidade de equipamentos, porque você vai precisar de equipamentos. Então, lá, seis painéis. Nesse dimensionamento, ficou seis painéis de 150. 150 poderia ser outras potências somadas para dar a capacidade do sistema. Poderia ser, de repente, quatro de 250. Enfim, existem fatores que vão definir a potência dos painéis e a quantidade. Quatro baterias estacionárias de 115A, um controlador de carga de 60A, se eu não me engano, eu acho que está errado, eu acho que tem que colocar um de 80A, mas, enfim, não importa agora. Um string box, a caixinha com disjuntor DC, que já vem junto com o disjuntor e os DPS, um quadro de distribuição AC, juntamente com os seus disjuntores, kit de acessórios para instalação do sistema, cabos, conectores, etc. Kit de acessórios para fixação dos painéis, perfis, presilhas, etc. Então, você vai criar um... Vai fazer aí no seu projeto, baseado naquilo que o seu... Da necessidade do cliente, você vai criar aí... Então, vai dimensionar, vai descobrir quantos painéis necessita, qual a amperagem das baterias, controlador de carga, etc. E vai criar uma lista simples e básica, que é lógico que você já deve ter aí, já um fornecedor, lojas, onde você vai estar comprando esses equipamentos, você tem que saber valores, você tem que ter todas as informações, tá? Eu estou imaginando que quem for utilizar esse documento, esse material aí, esse projeto aí, esse exemplo de projeto, já tenha todo o quesito para estar fazendo tal coisa, ok? Ter os conhecimentos necessários, se você ainda não tem, é fundamental que você corra atrás das informações, é fundamental que você adquira o conhecimento, saiba fazer na prática, calcular, fazer as instalações e tudo, para você estar iniciando, ok? Então, você vai fazer essa lista de materiais aí, tá? Vai mostrar para o cliente que ele vai precisar, ainda que ele não saiba, se ele perguntar, você explica, o que é bateria estacionária, você, por favor, explique isso para ele, ok? Isso vai ficar relatado para esse cliente, ele vai ter um documento na mão dele, onde ele vai ter ali uma base superficial, ok? Superficial. Tem algumas informações técnicas? Tem, porém, são coisas superficiais, você não vai entrar com o exagero de informações técnicas, porque para o cliente, isso é irrelevante. E após você fazer essa lista, com essas determinadas informações, vem o orçamento, ok? Você pode fazer um texto melhorado, tá? Eu botei, botamos aí, o orçamento, o devido, os devidos, vamos corrigir aqui, os devidos equipamentos a serem usados na instalação, bem assim como os seus acessórios, terão um custo de 8.500 reais. A mão de obra para a devida instalação terá o custo de 3.200 reais. O orçamento geral para a execução do serviço, assim como a compra dos materiais, será no total de 11.700 reais. Prazo previsto para a conclusão das instalações, será de aproximadamente 7 dias. Então eu quero falar aqui, o documento, esse documento termina aqui, você pode no máximo colocar uma quinta folha com as informações aí da sua empresa, com as informações aí, talvez, com as informações dos seus contatos, dos seus telefones, e aí você pode estar, de repente, colocando aí esses detalhes aí, se você quiser, tá? Eu prefiro terminar aqui nessa quarta folha, quatro folhinhas só, e colocar o meu cartãozinho de visita junto, ali com o meu contato, com o meu telefone, para o cliente. Ele vai, você vai colocar essas folhas dentro de um briefcase, ou dentro de uma pastinha aí de 3 reais, e você vai entregar isso na mão do seu cliente, ele vai analisar, nem sempre o cliente toma decisão na hora, tá? Mas você vai estar mostrando para ele um profissionalismo, isso é fator decisivo na decisão lá, fator importante na decisão do cliente. Então vamos lá, você fez o orçamento dos seus equipamentos e acessórios que vai ser necessário, você vai ter aí automaticamente já, a loja, o fornecedor que vai te dar, um valor, fica em X, você vai repassar esse valor para o seu cliente, e você vai passar aqui no caso, o valor da sua mão de obra, tá? Que eu coloquei aqui no caso, 3.200 reais, que você pode estar vendo, vai depender muito essa questão do valor. Vou dar um exemplo para vocês, um eletricista, aqui no meu bairro, na minha cidade, eu estou em Duque de Caxias, ele vai fazer um orçamento aqui numa residência, ele vai cobrar um determinado valor por hora, por ponto, por empreitada, não sei, vai cobrar um determinado valor. Se ele for fazer esse mesmo orçamento, lá na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, lá na zona norte, lá onde está a população de maior poder aquisitivo, esse profissional já vai fazer um valor diferente. Então, o orçamento, são diversos fatores, a mão de obra, são diversos fatores que vão influenciar. Tudo bem que energia solar fotovoltaica está em alta, o mercado está necessitado de mão de obra qualificada, que não tem. Então, as pessoas estão se aproveitando disso, então, o pessoal está colocando valor lá em cima. O pessoal, geralmente, por exemplo, deu 8.500 aqui, geralmente, dependendo do lugar, a mão de obra também ficaria, aproximadamente, 8.000 reais. Botaria aí 90% do valor do material, dependendo do lugar. Por quê? Porque você não tem mão de obra qualificada, as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar um profissional que faça as instalações aí. Então, quem tem o conhecimento, está aproveitando aí essa situação. Ok? Mas isso em breve vai terminar, o mercado está crescendo, e vai ter mais competição. Então, assim, a questão da mão de obra, isso vai variar, vai ser influenciado por diversos fatores que vão aí determinar a mão de obra. Não é o nosso objetivo aqui discutir sobre o valor a ser cobrado. Podemos até fazer depois um vídeo, uma apresentação, uma palestra sobre como dar o orçamento. Então, assim, você vai estar com um documento semelhante a esse, você vai fazer uma capa, você vai botar ele dentro de uma capinha, aí, bonitinho, um brief, vai fazer um briefcase, lá com a apresentação, vai botar o seu cartãozinho de visita dentro, vai entregar para o seu cliente, aí, um documento já, você pode botar mais informações nesse documento, você pode incluir mais informações que podem ser relevantes, como, mais informações da empresa, se a empresa, por exemplo, você já é um eletricista que trabalha há bastante tempo no mercado, você vai colocar o tempo que você tem de experiência, você pode colocar referência de clientes com renome, você fez um, por exemplo, você fez um trabalho na Casas Bahia, você pode ir lá colocar que você fez um trabalho, você pode fazer um mini currículo, aí, seu ou da sua empresa, nessa, nesse projeto, na apresentação desse seu projeto, que vai ser relevante, você tem aí, liberdade, de estar incluindo mais coisas, que vão ser fator para a decisão, vamos supor que esse cliente, esteja buscando, preço, vamos supor que esteja em um lugar, onde tem bastante empresas, onde tem outros profissionais também, e ele vai ver o seu profissionalismo, ele vai ver a sua capacidade, vai ver a sua organização, ele vai ver a maneira que você se apresentou, isso é fator decisivo, então, gente, eu vou finalizar, para que não fique um vídeo muito longo, vou disponibilizar, já o link, para vocês baixarem, esse documento exemplo, que você pode, vou deixar ele em doc, no Word, para você poder editar, não vou deixar em PDF, senão, você não vai conseguir, está editando, então, eu quero deixar ele editável, para que você possa estar, usando aí, conforme a sua necessidade, que fique apenas aí, como uma sugestão, é sugestão, eu uso isso aqui, e funciona muito bem, ok, faço uma capinha, bem bonitinha, boto ele bem dentro, de um beef case, e, entrego para o meu cliente, e o meu cliente, fica sempre satisfeito, imagine que durante 30 dias, você fez, 20, projetos aí, 20 orçamentos, apresentando o projeto, às vezes, o cliente demora, alguns meses, para poder, entrar em contato, para confirmar, mas você já vai estar, espalhando, vai estar com vários, orçamentos, e, possibilidades de você, fechar o negócio, vão aumentando, você vai ter aí, uma apresentação, decente, do seu trabalho, valeu pessoal, então, olha, fica aqui essa dica, até a próxima palestra, até a próxima apresentação, forte abraço, valeu, beleza então pessoal, olha aí, então fica isso, como uma sugestão, tá, uma dica, eu uso sempre isso, tá, hoje eu não faço mais instalações, até mesmo, porque eu não tenho tempo, mas eu usei muito, esse documento, e eu converti, muitos aí, a fazer, esse tipo de, a fechar negócio, com esse tipo de documento aqui, bem elaborado, bem montado, é apenas uma sugestão, para você, que quer iniciar aí, como, é um profissional autônomo, aí, independente, você que já é um eletricista, um técnico de eletrônica, um eletrotécnico, e quer começar a pegar os clientes aí, aí, fica como sugestão, vou deixar o link na tela, para vocês baixarem, aí, o editado, vai aparecer na tela, aí, quem tiver no celular, o izinho aqui, que vai aparecer, beleza, esse izinho, vai ter o link, para você, estar baixando esse documento, gente, na próxima quarta-feira, eu vou dar início, então, a uma super palestra, aonde eu vou estar abordando opções para negócios, tá, você pode trabalhar com instalação, você pode trabalhar com importação e venda, você pode trabalhar dando treinamento, enfim, eu vou abordar, eu vou dividir em quatro, é, partes, né, como foi a primeira palestra, legal, gente? Forte abraço, tchau, tchau, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.